Eu imagino que já esteja claro para você que a ciência de dados é um conjunto de técnicas, ferramentas, procedimentos que vêm de diferentes áreas de conhecimento e que então você utiliza para analisar dados, para entregar resultados, para ajudar tomadores de decisão. Sendo assim, existe claramente uma relação entre dados e tomada de decisão e a ciência de dados está ali no meio. Ela é responsável por fazer essa conexão entre uma ponta, onde estão os dados brutos, e a outra ponta, onde teremos a tomada de decisão. Vamos então conversar agora sobre esse processo neste vídeo e também no próximo. Existe claramente um processo, onde nós começamos com a definição de um problema de negócio. Eu então extraio os dados necessários para resolver aquele problema, decisões serão tomadas com base no resultado da minha análise, e então algumas ações serão executadas. Bom, o nosso trabalho quanto profissionais de ciência de dados é exatamente permitir que os tomadores de decisão tomem decisões e também ações com base em dados, ou seja, que eles tomem decisões informadas. Aonde eu consigo mostrar a ele, a partir do resultado de um processo de análise, como é possível chegar a um determinado resultado, como eu posso, por exemplo, aumentar o lucro da empresa, como eu posso aumentar as vendas, como eu posso melhorar a efetividade de uma campanha de marketing, como eu posso detectar eventuais fraudes entre as ações financeiras. Isso é meu trabalho. Eu vou demonstrar isso ao tomador de decisão. A partir daí, o tomador de decisão vai tomar algumas ações dentro da empresa. Vamos colocar esse processo de uma forma um pouco mais detalhada, através de um exemplo. Problema identificado. Clientes cancelam seus planos de telefonia com frequência de dois a três meses após a assinatura do plano. Como eu sempre digo em vários cursos que eu ministro aqui na DSA, todo projeto de ciência de dados começa com a definição do problema de negócio. Eu vou repetir para que não fique nenhuma dúvida. Todo projeto de ciência de dados começa com a definição do problema de negócio. Nós vamos aplicar a ciência de dados para resolver um problema. Então, faz parte do seu trabalho, quando você decidir realmente seguir uma carreira em ciência de dados, identificar claramente o problema. Nesse caso, temos um aqui em nossas mãos. Clientes cancelam seus planos de telefonia com frequência de dois a três meses após a assinatura do plano. Pois bem, problema identificado. Vamos agora buscar a solução. Primeiro, dados e análise. Os dados são coletados e analisados. Dados coletados e analisados levaram à conclusão que existe uma tendência entre os clientes de operadoras de telefonia em trocar de operadora após o terceiro contato com o atendimento ao cliente. Quem vai coletar os dados? Provavelmente um engenheiro de dados, ok? O trabalho de coleta de dados já é um trabalho gigantesco por si mesmo. Temos que buscar as fontes de dados, criar os pipelines de dados, decidir como nós vamos extrair esses dados em tempo real ou em lote, como vamos armazenar os dados, e então resolvemos uma parte do problema. Quando os dados forem coletados, entra em cena o cientista de dados. Para quê? Para analisar os dados. Ele vai empregar seu conhecimento em matemática, estatística, programação, ciência da computação, e vai entregar o resultado. Nesse caso, veja que a conclusão é que existe uma tendência entre os clientes da operadora de telefonia em trocar de operadora após o terceiro contato com o atendimento ao cliente. Isso foi a conclusão do nosso trabalho, o que nos leva ao passo número 2, que é a decisão. Os executivos da empresa, baseados em dados, decidiram rever todos os processos de atendimento ao cliente. Olha só que interessante o que está acontecendo aqui. O nosso trabalho em ciência de dados vai influenciar a tomada de decisão que pode definir o futuro de uma empresa. É por isso que é fácil perceber que ciência de dados não é uma modinha que vai acabar amanhã. Ciência de dados está causando uma revolução no mundo dos negócios. Porque agora eu tenho como entregar, por exemplo, ao executivo, informações que o permitem tomar decisões informadas, orientadas a dados. Observe que, se o processo terminasse aqui, ele não seria muito efetivo. Nós precisamos do passo número 3, que é a ação propriamente dita. A empresa contratou uma consultoria para fornecer treinamento especializado de atendimento ao cliente, passou a monitorar as ligações, criou programas de incentivo aos melhores operadores, e assim por diante. O nosso trabalho começou lá em cima. Nós participamos da identificação do problema, fomos buscar os dados, extraímos os dados históricos, sempre trabalhamos com dados do passado, nós então aplicamos o processo de análise e entregamos conclusões. É por isso que o conhecimento de negócio é tão importante para o cientista de dados. Se eu não conhecer minimamente a área na qual estou trabalhando, eu então terei dificuldades em interpretar e chegar à conclusão do resultado do projeto Ciência de Dados. Durante os cursos aqui na DSA, diante de cada projeto, nós trabalhamos em projetos em todos os treinamentos, nós sempre dedicamos um tempo à identificação do problema, e ali transmitimos aos alunos conhecimentos sobre a área de negócio específica, de modo que ele tenha o conhecimento básico necessário para então poder desenvolver o projeto e interpretar os resultados. Terminado o passo 1, aí começa o trabalho do executivo. O executivo, o gestor, o diretor, o gerente, seja quem for, vai então pegar o resultado da nossa análise e vai tomar decisões. Com base nas decisões, uma série de medidas, de ações serão tomadas, o que vai definir o futuro da empresa. O que eu quero que você perceba aqui é que o nosso trabalho quanto cientistas de dados ou em ciência de dados de um modo geral e em diversas outras funções, causam impacto bastante profundo nas decisões da empresa. É por isso que há uma demanda tão grande por profissionais de ciência de dados. Os dados estão aí disponíveis. Eu mostrei para você no início do capítulo com os fatos importantes sobre ciência de dados. Os dados já existem. Tecnologia já existe. Técnicas, procedimentos, ferramentas também já existem. O que nós precisamos agora é de profissionais habilitados, capacitados, a entregar exatamente esse processo que você vê agora aí nesse exemplo. Com isso, o principal objetivo é extrair informações dos dados e transformá-las em conhecimento que possam ser usadas para a tomada de decisões. O que nos leva, então, o processo chamado de data-driven. Como é esse processo orientado a dados? Eu vou trazer em detalhes para você no próximo vídeo. Até lá.